Oi galera, meu nome é Suzana, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui jogando Minecraft Antes de começar o vídeo, não se inscreva, dita o like e se inscreve no canal Então bora começar o vídeo Aqui eu vou abrir esse palco aqui, como ver, tem peixe Assim uma forma mais rápida de conseguir essas coisas Opa, tudo bem aqui Agora eu vou pegar esse negócio aqui Essas felas Sei lá o que é isso Tocha Vocês podem jogar Minecraft de muitas maneiras, pelo celular, pelo computador Ou pelo tablet ou qualquer Coisa, negócio eletrônico Sei lá Ou um cavalo Tira essa porta aqui Fazer uns conteúdos secreto Pra ficar certinho Pra isso eu vou começar as escadas, tal, tal, tal Muitas coisas Pra fazer uns conteúdos secreto Essas escadas servem pra subir de volta Nesse lugar aqui E ninguém mais Lembrando a vocês Que ninguém mais pode entrar nesse lugar Somente eu Por causa que eu criei esse mundo E também tem outros negócios Que eu e também outras pessoas podem entrar Quebrar essas escadas Vai ficar direitinho Quebrar essa outra porta aqui Vamos ver se vai estar Aqui sim Agora eu vou quebrar esse negócio aqui de livro Somente pra fazer uma biblioteca Caso Caia em livro Depois eu vou ver tudo O que eu peguei Caso Tem alguma coisa Ó Vocês pegaram livro mesmo Caiu outro livro Caiu outro livro Peguei? Não Peguei agora sim Agora vamos ver mais coisas E também se vocês jogam no Minecraft Vocês podem comentar aí Como colocar a cama aqui no Minecraft Porque eu não sei não Tô dizendo saber Assistindo o vídeo pra ver como é que coloca Mas eu não tô achando não Aqui uma semente Pera Eu vou pra um lugar legal aqui Uma outra vila Que tem aqui No Minecraft Que eu descobri ela um dia Aqui No Jogo Minecraft E eu achei legal Tipo Vamos lá Vou ver Aí minha irmã A Sabrina Foi lá e falou Eu acho que Os animais Vem pra Essa vila aí E na verdade Eles moram ali Aí eu pensei Não Pode ser verdade Aí eu fui lá Investiquei direito Aquela ilha E eu achei um lugar trancado Onde só tinha uma porta E eu não consegui abrir Porque eu ainda era muito nobina No Minecraft E aqui tem Lava E pra isso aqui Vai cair só lava Fica olhando Maneiro Vou sair até nova Então pessoal É só isso por hoje Espero que vocês tenham gostado E Tchau